Carleano Divulgações Não me leva mais a sério, não me dá atenção Já comprei buquê de flores pra chamar a atenção Nada disso adiantou, por isso agora eu cansei Não imploro mais carinhos, por isso eu te liguei Oi amor, liguei só pra dizer que acabou Não quero mais você, oi amor Eu sei que vou sofrer, é melhor Ter que te esquecer Não me leva mais a sério, não me dá atenção Já comprei buquê de flores pra chamar a atenção Nada disso adiantou, por isso agora eu cansei Não imploro mais carinhos, por isso eu te liguei Oi amor, liguei só pra dizer que acabou Não quero mais você, oi amor Eu sei que vou sofrer, é melhor É que te esquecer Eu sei que vou sofrer, é melhor É melhor que você ser É melhor que você ser Eu sei que vou sofrer Amém